Tem negocinho de bando ao dedinho, né? Boa noite. Eu tomei roupa. Eu quero... O pastor sempre me fala que eu tive a oportunidade de conhecer. É muito gratificante. Deus me pôde na vida dele. Eu te falo... da mesma forma. É... Deus me deu o conselho de presente. Tenho certeza. Te admiro. E quero estar sempre perto de você, pastor. Porque você tá muito forte. Mas eu vou falar que o aniversário é bastante. É que eu realmente não tenho muita atividade com eles ainda, conhecendo há muito tempo. Eles ainda estão mais próximos em vez de mais que o pastor, mas... Eu só quero te desejar muita felicidade. Que Deus sempre seja o nosso ano. É um dos homens. Um dos homens vivo. Parabéns, pastor. As guerreiras de... Eu só. As guerreiras de... Eu só. As guerreiras de... Eu tô quase comendo um docinho desse aqui, irmãos. Tem um docinho aqui bem do meu lado aqui. Eu entendo que vocês estão passando. Eu tô quase manchando esse povo aqui, ó. Glória a Deus. Aleluia. Vou pegar um escuridinho aqui. Irmãos. Irmãos. Cabana. As guerreiras de Jeová. Nós vamos ouvir a palavra da pastora. Vocês que nos falou. Perdoa. Mas... Nós temos que encerrar. Tá pronta a janta? Tá pronta. Ó. Ele disse que tá continuando. Tudo pronto. Tá pronto o churrasco? Tudo pronto. Glória a Deus. Eu tô sentado. Vamos só um peixe aqui. Eu tô sentado. Eu tô sentado pra mim ainda. Eu tô sentado ropa lá. Aleluia! 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 claimantlang Amém. 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 Glória a Deus. Senhor e Ele, eu quero dizer para a más igreja que para mim é uma honra imensa, um presente que Deus me deu, foi a minha companheira, a minha amada, a minha esposa, o Ezra. Sempre, às vezes morei na fazenda, no campo, e a gente contempla muitas paisagens, mas quando eu a vi, eu percebi que não havia a imagem tão linda, tão bela como ela. Me encantou, ela soou. Além de bela, está comigo na caminhada. Eu quero ter até mais filho com ela, estou tentando convencer ela, eu tenho que sair mais fruto. Essa palavra do pastor aqui, tenta de novo. Glória a Deus, aleluia, te amo. Te amo. Obrigado. Mãe, me dá disposição para aprender, me dá disposição para mergulhar no bar da oração mais uma vez. Para mim, eu quero ser válido, ou para ti, mas não ouvi tua palavra, eu entendo, ouço o tempo, exaltar o que quer de mim. Música 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 Música